Vídeo de hoje, um Ford Focus pessoal, rateando, cliente reclamava que o carro estava andando normal e de repente ele dava uma rateada e perdia a potência, ficando fraco. E para nossa surpresa, coloquei o carro lá para funcionar, só da gente dar uma olhadinha aqui, já localizamos ali o cilindro que está falhando, é aqui o nosso primeiro cilindro, dá para ver? Dá para observar só pela vibração do motor, o carro rateando. E nem entramos aqui com o rastreador, já vim aqui para a gente conferir, geralmente esse tipo de bico injetor pessoal, ele é muito frágil, o que acontece, você vai mexer aqui, está firme, e se a gente dar uma mexida nesse aqui, a gente observa aqui, ele já dá uma alterada, isso, exatamente, de efeito bico, onde é que encaixa aqui a tomada quebrada, vou tentar calcê-lo aqui, se a gente, só trocar aí nessa posição, o motor volta a funcionar normal, e se a gente puxar um pouquinho, rateia, e voltou ao normal. O que vai ser feito? Vou retirar essa flauta aqui, e a gente vai só trocar esse bico aqui e resolver o problema para o cliente. Para iniciar a retirada aí da flauta, vamos embora lá, no nosso Ford Focus, vamos desligar aqui o carro. É bem simples para soltar essa flauta, para esse carro, a gente vai ter que liberar esses dois, essas duas mangueiras aqui, de combustível, uma é a entrada, a outra é o retorno, vai ter esses dois parafusos, e vamos retirar aqui, a tomadinha dos biques jeton. Vou utilizar uma chavinha de fenda, liberar aqui, ela tem uma travinha, uma tomadinha, você vai só dar um apertozinho, feito isso, apertou, pode puxar a tomada aí que ela vai soltar. Vamos lá, vou fazer isso aqui, essas duas mangueiras aqui que é mais complicadinha para soltar, ela é travada, você vai ter que utilizar aqui uma chavinha de fenda, ela tem aqui, você pode apertar ela tanto aqui por cima, pelo outro lado, sempre tomando cuidado, para não quebrar aí a flauta. Um jeitinho, dá para poder ser feito aí o serviço. Vamos lá, vou iniciar aqui, e a gente mostra aí o resultado. Liberei as duas mangueiras, coloquei aqui para o lado, retirei aqui os dois parafusos, que seguram a própria flauta, retiramos as tomadinhas, bico por bico, esse tubo aqui fica bem aqui na frente, ele é só encaixado, só puxei ele, coloquei ele aqui para cima, e observar, não posso deixar de dizer, para esse carro aqui, tem essa mangueira, da água que passa bem aqui por cima, e naturalmente agora para retirar a flauta, de fato, eu vou ter que puxar ela para cima. Então, observar, tomar muito cuidado com essa mangueira, que ela vai aqui, bem no cavalete d'água, para não acontecer um acidente aí, e você acabar quebrando aqui o cavalete d'água, aí é problema. Mas vamos lá agora, com as duas mãos aqui, ele já está solto. Vou só, tem uma outra mangueirinha aqui, ligada no regulador de tensão, de tensão não, no regulador de pressão. Tá? Vou liberar ela aqui, e vamos embora agora, para a gente soltar aí essa flauta. Já retirei a minha flauta, confesso, não saiu com facilidade. O bico daqui estava bem travado, porque ele, quando você solta ele aqui, os bicos é só encaixado ali, mas parece que ele tinha colado lá, e me deu aí um trabalhinho para poder soltar ela. Mas com jeitinho deu certo. E vou mostrar aqui no detalhe o que acontece. O que acontece com esse bico, pessoal, é isso aqui. Tem aqui onde é que encaixa a tomada, tá? Você vai observar nesse bico que está o quê? Ele está firme. Se a gente vir no que está com defeito, a gente observa que ele já está mexendo. Tá? O defeito está bem aqui, ó. Está na ligação elétrica dele, ó. Causando aí do carro, de vez em quando, ratear. E fazer aquele defeito que a gente mostrou aí no início do vídeo. Então, lembrando, pessoal, tem defeito o carro rateando aí, né? Não custa nada dar uma olhadinha de curioso, né? E observar. No meu caso aqui, a gente nem utilizou rastreador nem nada. Só da gente ir ali e já mexer. Já ouviu aí que o carro começava a ratear. Agora eu estou aguardando o bico. Vamos aguardar para a gente montar outro bico no local. E prontinho, o bico injetor novo da Magneto Amarelo. Preço, R$153,00. Estamos aqui com o bico zerado. A gente vai montar aqui na flauta. Retirei o bico velho. Só para a gente tentar aqui explicar. Para poder soltar esse bico, ele é encaixado também. Tem aqui as borrachas, os anel-oring, né? Que é de vedação. Ele vai ter uma trava. Você vai soltar essa travinha e puxar o bico. E dá um pouquinho de trabalho para poder puxar ele. Mas você puxa aqui, ele vai soltar. E vamos embora. Vamos pegar agora o nosso bico novo. E vamos montar aqui no local. E lembrar, para fazer isso aqui, eu costumo passar um pouquinho de graxa. Eu costumo passar um pouquinho de graxa ali para a hora da gente encaixar ele ali no bloco ali na admissão. Para ele encaixar lá com facilidade. Legal? Vamos embora. Vamos fazer isso. E a gente volta aí para a gente funcionar esse carro. Flauta no local. Acabamos de montar. Está ali, ó. Bico novo. Firme. Acabou aí aquele defeito. E lembrando, ó. Defeito. Tinha quebrado aqui essa pecinha. Fazendo o carro aí ratear. Vamos embora lá para dentro. Para a gente ligar aí o nosso carro para ver se resolveu o problema. Virar na chave, acender o painel. Carro desengrenado. Exato. Já pegou de primeira. Bonitinho. Vamos dar só uma olhadinha lá. Dá para observar? Pelo barulho, ó. Acabou o rateamento. Acelerar um pouquinho. Exato. Então é isso, pessoal. Foi aí. Foi essa dica aí para o canal. Dá sempre para observar. Geralmente acontece isso. Com esse tipo de bico, ele costuma quebrar. Por alguma outra manutenção. Ou ter puxado o chicote. Vem a acontecer isso. No meu caso, só substituímos aí. Trocamos o bico. E resolveu o problema. Vamos dar mais uma aceleragem. Pessoal, e só não deixar de pedir. Toda semana a gente está com três dicas. E se quiser acompanhar essas dicas. É só ir no botão de se inscrever. E se inscrever no canal. E para a semana aí. A gente está de volta com mais dicas. Legal? Isso aí, ó. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.